O patrocínio a gente está realizando um treinamento, mais especificamente um workshop sobre salvamento à altura, onde os militares especializados estão passando as técnicas mais atualizadas e realizando treinamentos acerca das diferentes situações que a gente pode encontrar nessa ocorrência de salvamento à altura. Com certeza, porque como é uma área que a gente mexe com vidas e rotinariamente a gente encontra situações igual a essa, quanto mais a gente treinar, mais preparado a gente vai estar na hora de atender uma ocorrência assim. Sim, o quinto pelotão de patrocínio é referência até da unidade e realizar workshops. E dessa vez tem militares de Unaí, de Paracatu, João Pinheiro, como eu também, que sou de Patos de Minas, que vieram treinar para depois replicar esses conhecimentos nas unidades.